Aqui amigos, olha só, se você tem uma parede aí na sua casa, ela está encostada no barranco, está toda descascando, tudo dessa forma aqui, e você não tem acesso a parte externa para resolver esse tipo de problema, para que a umidade não venha para cá e estrague o seu acabamento, eu vou passar várias dicas para vocês aqui hoje, que você não vai precisar ter acesso a parte externa, pela parte interna você consegue resolver tranquilamente esse tipo de problema aqui, você só precisa de um reboco como esse, a tinta ela está esfarelando, já manchou toda, porém o reboco ele está firme, ele está sólido, ele não esfarela. Aqui vocês podem observar claramente a tinta saindo com muita facilidade, sai as casquinhas e a parte superior ali da massa, logo embaixo da tinta, ela é um pouquinho esfarelando, é só a superfície, o resto está sólido, está muito firme. Para o início do meu trabalho, eu peguei uma máquina desbastadora de superfície, e fiz a remoção das partes que estava saindo com muita facilidade, a outras partes mais firmes, eu peguei um disco de desbaste de superfície com esmerilhadeira, foi muito tranquilo, foi bem fácil, e a parede minha depois no final, ficou dessa forma aqui, 100% na parte firme do reboco, logo em seguida, eu passei uma vassoura para tirar toda a poeira, e depois apliquei duas demãos da Smart Resina, ela é um produto 5 em 1, um prime, selador, venice, membrana de cura e um impermeabilizante. Para essa parede, precisaria só de três funções, selador para selar a superfície e aglutinar as partículas soltas, um primer, porque precisa ter aderência e preparar a superfície para receber os próximos produtos, e impermeabilizante, como eu falei no início do vídeo, existe um barranco atrás dessa parede e tem umidade. A outra vantagem desses produtos é que em conjunto funciona como um pulmão ecológico, controlando a vazão da umidade líquida em forma de vapor. Eu sei que para muitos amigos é complicado entender isso, mas eu preciso devagarinho trazer você para a construção do futuro, tecnologia do futuro. Muitos pensam assim, é só aplicar argamassa misturado com isso, misturado com aquilo que vou resolver o problema. É um AC3, é um AC5, é um AC10, não importa. Amigos, não vai funcionar. O que você vai fazer é bloquear, você vai selar, você vai blindar essa superfície. Não tem como a umidade sair em forma de vapor, e a umidade de uma vez bloqueada, ela continua apodrecendo a massa existente, e começa a descascar tudo novamente. Então, eu convido a todos, vem com o Zé para o futuro. Vocês precisam conhecer produtos que deixam a parede respirando, trazendo a umidade em forma de vapor. Sendo assim, o seu reboco não vai apodrecer, ele não torna a ficar mofado, manchado e venha a se descascar. Preciso lembrar também que todos esses produtos são respiráveis. E outra coisa, a tecnologia é uma para aceitar a outra. Não tem rejeição, não vai ter amarelamento, e todos funcionam perfeitamente. O que eu estou aplicando agora é o Base Coat Cementice, um produto superflexível, adere perfeitamente a essa parede, não tem nada a ver com argamassa. É outra tecnologia, aqui é outra pegada. Também respirável. O próximo passo agora, amigos, é fazer a aplicação da massa acrílica de acabamento. É muito simples, é muito fácil fazer a aplicação, e a lixabilidade também é bem tranquila. A massa acrílica de acabamento também é flexível, movimenta junto com a superfície, e também funciona como um pulmão. Ela libera a umidade de forma líquida, em forma de vapor. A aplicação é muito fácil, e eu gosto de fazer da forma que vocês estão vendo aqui. Ela vem em pó, você coloca a água dentro de um balde, coloca a massa acrílica de acabamento aos poucos, e vai misturando até ficar na consistência de sua preferência. Espalha na parede. No meu caso, eu faço alguns cordões, pego uma desempenadeira bem grande, e venho espalhando, deixando essa superfície bem alinhada. Você pode usar para aplicar a massa acrílica de acabamento, um rolo cabelo de anjo, pode usar uma airless, e pode usar também só a desempenadeira com espátula. Isso fica a seu critério. Cada um trabalha da forma que se adequa melhor. O importante é fazer um excelente trabalho, e deixar o seu cliente satisfeito. Apliquei uma de mão, quatro horas depois apliquei a segunda de mão, sem lixar a aplicação da primeira. Voltei no outro dia para fazer o lixamento dessa superfície, e entrar com os outros produtos. Após ter finalizado o trabalho com a lixa, passei uma vassoura para tirar toda a poeira, apliquei uma de mão da Smart Resina. Preciso te lembrar mais uma vez, que é um produto 5 em 1, depois entrei com a tinta que tem essa tecnologia. Ela bloqueia a umidade de forma líquida, essa umidade não entra. Quando a chuva para, ela sai em forma de vapor, porque essa tecnologia foi desenvolvida exatamente para isso. Foram aplicadas duas demãos, e o intervalo entre demãos foi apenas de três horas. E aí, amigos, mais um trabalho concluído com sucesso. Essa é uma parede que ainda está em processo de secagem, mas eu garanto, aquele problema de esfarelamento, descascamento, aquilo ali, aqui não existe mais. Por quê? Porque nós trabalhamos com o conceito, com o produto certo, o passo a passo correto, seguindo o conceito verdadeiro, o conceito da superfície que respira, mesmo tendo alguma umidade, ela possa sair em forma de vapor, de forma condensada. Aqui não tem problema mais da massa apotrecer, ficar da forma que eu falei para vocês, caindo tudo. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. A única coisa que eu peço, é que você faça inscrição aqui no canal, e os produtos desse conceito usado aqui, é só você clicar aqui em cima, você vai direto para a loja, o site escutaoveio.com. Então, é muito fácil. Fez direitinho, usou o conceito que nós usamos aqui, você está super garantindo. E outra coisa, nada de argamassa, esse negócio de ficar passando argamassa, em parede que está descascando, gente, isso aí uma hora cai tudo, ele esfarela também, cai as cascas, vem com a tinta, vem com fundo preparador, com a sua seladora. Então, é isso aí. Esse é o conceito certo, para você fazer o trabalho, e não precisar ter acesso. Na realidade, você nem tem, nem consegue ter acesso, a parte externa, mas está aqui o conceito certo, para você, que quer fazer um serviço bacana, na sua casa. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Aguardo vocês. Até lá. Tchau. Tchau.